Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que assistiu a palestra dela e eu não consigo assistir nada A gente fica aqui nos estúdios, não consigo assistir nada É um pecado, né? Porque há três dias aqui não vê uma palestra Mas eu converso com todo mundo que é o que vale a pena Carina, a tua palestra foi Geração de Conteúdo de Marca em Relações Públicas Estratégias e Ações no Esporte Você falou muito mais do que esporte, né? Isso Como é que foi a tua apresentação? Conta um pouquinho pra gente Vamos começar por aí A gente usou um case de esporte Estamos no âmbito dos Jogos Olímpicos O pessoal tem um segmento Vai ter Jogos Olímpicos, né? Está confirmado, bonitinho Está de agosto A tocha continua rolando por aí? A tocha dá um espetáculo Maravilha Então a gente escolheu esse tema Não só por causa do âmbito dos Jogos Olímpicos Como a gente também tem uma estrada muito grande nesse segmento Mas na verdade o que a gente trouxe como reflexão Para o Congresso Que acho que é o objetivo principal do Congresso Discutir, provocar e tal A gente na verdade trouxe a questão do conteúdo de marca Que é algo que a publicidade toda está dizendo Estão criando seus leves, etc E no nosso entendimento, o conteúdo de marca é PR Quer dizer, o PR, a área de comunicação corporativa Sei lá, como tem o nome Esse é, está no DNA de quem faz comunicação Comunicação corporativa Que na verdade é a base, né? De todo o processo de comunicação É o que nos Estados Unidos é muito forte, né? O PR, o Public Relations Que envolve toda a verdadeira relações com o seu público Não é relações públicas, é relação com o público Exatamente E aí o que a gente tem visto hoje na discussão da publicidade É que, dito não por mim, tá? Por senhores publicitários É que o consumidor cansou do anúncio tradicional Venda, conta Claro que não é assim Mais sofisticado Mas o que as pessoas querem É que as marcas contem Ou compartilhem conteúdos Atrelados a causas Atrelados a serviços Ou seja, como é que eu faço Para limpar os olhos Depois de, não sei o que Na maquiagem Como é que eu preencho a minha declaração de pós de renda Como é que eu monto melhor o meu orçamento doméstico Então assim, da educação financeira à beleza O que as marcas hoje, na nossa visão Precisam fazer é oferecer conteúdo Que seja útil para o consumidor Ou seja, não adianta a empresa ser a número um Bambambam na área X Se esse conteúdo, esse know-how que está dentro dela Não se transformar em algo Que ajude a melhorar a sua vida A minha vida, a vida dela Ela só vai vender a partir do momento que ela conseguir proporcionar Esse benefício para a sociedade E mais, né? Quer dizer, o país da gente caminha Para o que já acontece em vários países Que é essa questão de por que eu escolho a marca X ou a marca Y Às vezes não está nem tão claro na minha cabeça Mas é que, de alguma maneira, eu criei uma empatia com essa marca aqui Porque ela está atrelada a uma causa bacana de sustentabilidade A uma causa de diversidade A uma causa de mobilidade urbana Então esse tipo de coisa vai colando, né? Na marca Ninguém curte uma página por curtir Exatamente Ou porque é lindo Às vezes é feito aqui no celular E é mó barato E tem 10 milhões de visualizações em um dia Então assim, esse é um momento muito bacana Porque as fronteiras estão se rompendo Das disciplinas tão clássicas Só que aí a gente também vê uma espécie de, como tudo Risco e oportunidade Claro A área de PR Tem que olhar com atenção Porque o storytelling O diálogo Esse conteúdo de serviço É do PR Então se o PR Perder essa essência E quiser, de repente E tem algum tipo de PR Que faz aquele PR clássico, duro Nada a declarar Ou que a empresa tenha a declarar Isso aí vai percorro Isso é horrível, né? Ou assim, eu respondo por nota Eu faço uma notinha aqui Para responder para você É, e a pior Eu faço a nota E boto a nota também no Facebook Mas você tem que dialogar Você já teria que dialogar com o jornalista E no Facebook não basta a nota Então não é mídia social Entendeu? É quase um anúncio Entendeu? Então é Parece incrível Que a gente esteja discutindo isso Mas a gente vê isso hoje Ah, sem dúvida Sem dúvida Porque é difícil a transformação Principalmente na hora de crise E na hora de crise As pessoas tendem A encolher E é o contrário É preciso dar a cara Verdade Então é isso Então na verdade A gente usou o exemplo Do revésimento da Tocha Que é um trabalho Que a gente está fazendo agora Muito importante Foi como teu organizador Dos jogos E também para a Coca-Cola Que é uma das patrocinadoras A gente contou um pouco Compartilhou aqui A lógica De duas pegadas De produção de conteúdo De geração de conteúdo Com lógicas diferentes E que estão dando muito certo Aliás, uma coisa muito legal Que você falou Acho que independente do negócio Não 100% independente Mas por que não A Coca-Cola proporcionar Conteúdos de bem-estar Proporcionar conteúdos de esporte Proporcionar conteúdo Imposto de renda E você falou Gente, quanto mais próxima Tiver do seu cliente Da sociedade Mais vai ser lembrado E obviamente lá Na hora do supermercado Eu vou acabar comprando a Coca-Cola É a discussão desse adjetivo Que chama-se relevante O que é ser relevante? Eu não sou relevante para mim mesmo Tem que ser relevante para vocês Então, como é que eu sou relevante para vocês? Eu compartilho com vocês? Eu estou ligada a coisas que interessem para vocês? E aí, eu acho que essa decisão Tem muito a ver também Tudo a ver com a questão da verdade Isso faz a nossa diferença Isso é que faz a diferença hoje A coisa do digital Que permite que as pessoas chequem Confirmem, compartilhem E aí as não muito verdades Caem rapidamente A empresa, a marca Ela precisa escolher as causas Nas quais ela vai se abraçar Os valores Então, sim Por que eu vou escolher Educação financeira Ou saúde bem-estar? Talvez porque isso aqui Tenha mais a ver com o meu negócio E tenha mais a ver com isso aqui Isso aqui talvez também Então, sim É isso É o que você falou É perfeito Eu tenho que prestar serviço Eu tenho que estar ligada a uma causa E essa causa tem que ter a ver Com a verdade da minha empresa E a verdade do meu negócio Fake não tem Fake não tem Verdade Conta um pouco desse case da tocha para a gente Isso está todo dia na mídia Toda hora A gente encontra isso em redes sociais Toda hora tem alguém lá levando a tocha A tocha está em tal cidade Está passando Como é que está sendo trabalhar isso? Conta um pouquinho da história É genial E a gente falou lá dentro Justamente que é um case de esporte Na verdade é um desafio gigante Que pode servir Para Permanentemente Para qualquer organização Público ou privada Porque é um desafio de você ter que engajar E o objetivo é engajar Porque a tocha olímpica Talvez a venda da tocha foi criada em 92 Nos jogos de Barcelona Foi criada porque é o único momento Em que realmente os jogos olímpicos Percorrem o país inteiro Os jogos são feitos em uma cidade No máximo três cidades a mais Ou quatro que são subsídios de futebol Mas fora isso Quem está nas outras cidades Então para aquele país Ver os jogos pela televisão No máximo vai naquela cidade E compra o ingresso Então a tocha O revezamento que acontece Exatamente 90 dias Quase 100 dias antes Justamente é para você poder Engajar as pessoas Com o tal do espírito ali Entendo Então Além de ser um trabalho Enriquecido Porque são 300 cidades 300 prefeituras Área de comunicação Que você tem que avançar Montar uma equipe de conteúdo Percorrendo Uma equipe de conteúdo na base Você tem que falar Com patrocinadores Com governos, etc, etc Você tem o desafio da dimensão Ok Mas o que também é muito bacana É que você está a serviço De uma causa Que é o engajamento Para ajudar as pessoas A trazerem para a vida delas A história dos valores olímpicos Que é muito legal isso A gente está falando de disciplina A gente está falando de superação A gente está falando de união Então O objetivo É que o revezamento No final da história O storytelling do revezamento Seja Mostramos Histórias fantásticas De brasileiros Brasileiros comuns Brasileiros que foram Campeões no seu esporte Campeões no dia a dia Campeão da educação Campeão da mobilidade urbana Ou seja, assim São histórias realmente transformadoras Que estão levando para o Brasil inteiro Uma espécie de resgate de autoestima E também para o mundo inteiro Histórias fantásticas de brasileiros Então a comunicação da tocha Tem esse objetivo Que é engajar as pessoas para os jogos Mas também tem O objetivo de mostrar para o mundo inteiro Que brasilidade é essa Que brasilidade fantástica Que é o cara que montou Uma biblioteca Móvel Lá na periferia O rapaz que ganhou Arthur Ávila Que ganhou a medalha De ouro da matemática Professora do interior do Piauí Diretora da escola Cujo Enem A escola dela é recorde Então assim É um atleta medalhista É saber O pipoqueiro Uma diversidade completa Essa diversidade completa E que faz parte também Do trabalho de comunicação Ajudar a escolher essas pessoas Contar essa história E usar todas as ferramentas Você falou Vai do Twitter Para o Instagram Para o Facebook Para a imprensa Gerenciamento de crise É multidisciplinar E uma outra coisa Que é muito desafiadora É a noção do tempo Hoje Enquanto a gente está falando aqui A nossa equipe Junto com a equipe do Comitê Em 2016 Está trabalhando hoje Ontem ou amanhã Então assim Hoje Eu estou com a equipe Na rua Gerando conteúdo Para alimentar Todos esses canais digitais Que estão contando Para o tempo real Além disso A gente está Conversando com prefeituras Da cidade Que ainda vão resolver a tocha Para ajudá-las A pensar em Como engajar Como trabalhar isso Porque a gente não faz O revisamento Sem as prefeituras Sem a comunicação Das prefeituras Porque quem está lá Na cidade Tem que ter essa Você entende de tocha De revezamento Mas a prefeitura É a que mais conhece A sua cidade É um trabalho de integração E a gente também está Fazendo uma espécie De books E de conteúdos Que de resumo do dia Que vão ajudar A contar o capítulo Então a gente está olhando Então a gente está olhando Então a gente está olhando ontem Que na verdade ontem Acabou o revisamento hoje Para a gente já é ontem O resumo do dia Eu estou contando O tempo real Se você entrar agora No facebook da tocha Se você entrar agora No instagram da tocha Do coisas que estão acontecendo Agora Que a nossa equipe Então a gente tem que esteja Do caminhão Alguma coisa está colocada Todo mundo tem seu celular E papapá E a gente está Já preparando Sabe Preparando O amanhã O amanhã Que vai até 5 de agosto Fernandinha Como é que está A tua percepção Da tua geração Dessa questão da tocha Porque às vezes A gente fala assim Ah é uma questão mais antiga Revisamento de tocha Vocês estão envolvidos Você acha que está tendo Uma penetração Por redes sociais Uma penetração Em todas as faixas etárias Dessa questão Então acho que a minha geração Está se envolvendo muito Com as coisas Mais pelos memes Pelas brincadeiras E piadinhas na internet Eu ouvi muitos memes Da tocha Tipo Das pessoas segurando E ai piadinha Eu quando saio da prova Eu quando ganho alguma coisa O que por um lado É muito legal também né Sim Ai todo mundo fica sabendo Porque querendo ou não Aparece algum meme No seu feed de notícias E você acaba ficando Informado Sobre o que está acontecendo Aliás Essa é uma outra forma De comunicação Que a gente Pelo menos Eu admito Que nunca imaginei Isso como comunicação Mas está funcionando né Essa questão de fazer um meme Colocar uma coisa Mais engraçada Uma piadinha Então está passando Uma mensagem muito forte né Hoje em dia A gente não pode mais ignorar Essa forma de comunicação E é legal Isso que ela falou Porque assim Se estão fazendo meme É porque o assunto Interessa De alguma maneira Porque né Quer dizer Ser relevante É isso Fazer a pessoa parar E trazer a tocha Para a vida dela Então assim Se ela está curtindo Compartilhando um meme Não foi um meme Feito pelo Não importa Porque é relevante Se não fosse relevante Ninguém tinha parado Para fazer meme Verdade Verdade Você só tem que tomar Claro Você tem que ficar atento Para ver se Se não estão desvirtuando um pouco A mensagem É muito legal A gente falou isso muito Para qualquer ramo De qualquer segmento Conteúdo e diálogo Se eu tenho conteúdo Geração de conteúdo Se eu tenho diálogo Eu vou ter cocriação Gente Temos uma nova forma De comunicação Existindo aí Os memes A gente tem que se reinventar Cada dia aqui Quer dizer uma coisa Quem quiser entrar em contato Contigo Conhecer mais o trabalho Da textual Quais são as formas Que podem conhecer vocês É um prazer Nosso facebook Nosso twitter Nosso site Textual.com.br Lá tem Fale conosco A gente tem programas De receber estagiários A gente recebe currículos A gente está sempre Enfim Renovando Porque renovação É tudo A gente fez 21 anos A textual é uma agência Gente Quem não conhece Vale a pena conhecer Eu sou fã A renovação A reinvenção É necessária Todos os dias Então a gente Eu acho que o Casey Da Tocha traz isso Em outros clientes Que a gente atende É isso É a minha mistura Mistura de disciplinas Mistura de olhares Mistura de origem Mistura de idade É disso É dessa riqueza Dessa pluralidade Que a gente consegue Entregar resultados Importantes Muito legal Muito legal Te agradeço muito Até o ano que vem Até o ano que vem Independente Você está convidado Você vem sempre A gente vai se encontrar Ano que vem aqui Pessoal A gente volta já já Com mais uma entrevista Aqui na Rádio Mega Brasil Online E também na TV Essa foi novidade Para mim Tchau Tchau Transcrição e Legendas Senhor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto